hoje faria 102 anos o grandissíssimo Paulo Regulus Freire. Então, vamos ver aqui uma pequena homenagem que eu vi aqui no YouTube deste cara, deste professor. 19 de setembro de 1921. Nasce Paulo Freire em Recife, Pernambuco. O homem que fez da esperança uma promessa de educação revolucionária e que se tornaria um dos maiores pensadores brasileiros. Evidentemente que ninguém nasce como tal. Essa história de dizer que o educador nasce feito é uma expressão de um certo fatalismo diante da existência. Ninguém nasce feito. Todo mundo se faz ou não se faz. Paulo Freire era filho de um capitão e de uma dona de casa. Enfrentou miséria e fome com a família e foi o único dos irmãos a se dedicar aos estudos. Foi no contato com a prática da educação que o pensador descobriu o potencial transformador e libertador que ela alcança. Se o ser humano é capaz de transformar uma realidade natural que ele não fez, pode-se não saber quais as condições do momento, mas ele tem condições de transformar a realidade que é feita pelo ser humano, que é a realidade cultural e a realidade histórica, a política, etc. Para a gente ter uma noção... Primeiramente, que homem, né? A cara do Brasil vem de família pobre, de uma realidade que é a realidade de muitas pessoas, vários irmãos, só que ele, através da educação, da dedicação aos estudos, ele conseguiu fazer uma transformação na vida dele. E eu acho que ele quis levar isso para o mundo. Eu queria mostrar uma reportagem, mas deu caô no site aqui. Paulo Freire, ele é apenas o terceiro pensador mais citado do mundo em trabalhos acadêmicos. Isso não é pouca merda. Ele é a grande referência para muitos estudos. Educador, pedagogo e filósofo brasileiro Paulo Freire é considerado o mundo afora um dos mais notáveis pensadores da história da pedagogia. Patrono da educação brasileira, Freire é simplesmente o brasileiro mais homenageado de todos os tempos, com 29 títulos de doutor honoris causa por universidades da Europa e da América e centenas de outras menções e prêmios, como Educação pela Paz da Unesco, que Freire recebeu em 86. A grande obra dele, Pedagogia do Oprimido, é de uma importância muito grande, onde ele fala muito disso de nos tornarmos agentes da mudança, que a educação deve ir muito além do que propõe o novo ensino médio hoje em dia, por exemplo, que é basicamente te robotizar para o mercado de trabalho. O Paulo Freire vê na educação uma oportunidade para a pessoa mudar a realidade dela de forma consciente e causar, levar esse impacto a outras pessoas. Portanto, é importante a gente sempre estar aqui pontuando a importância do Freire. Quando vocês veem na live que tem o Fernando e a Lilian também, tem um Paulo Freire gigantesco no fundo. e é isso, e é assim que tem que ser. Aqui só mais um. Segundo o Google Scholar, que é uma ferramenta de pesquisa para a literatura acadêmica, Freire é citado 72.359 vezes. Sinistro. Ele só perde para o filósofo americano Thomas Kuhn e do sociólogo Everett Rogers, que eu não faço ideia de quem seja. A Pedagogia do Oprimido está entre os 100 livros mais pedidos em universidades de língua inglesa pelo mundo. Para quem é vira-lata, isso é muito importante, porque a gente ama menosprezar os nossos e bater palma lá para fora, e que o europeu é bom, e que o americano é bonito, e que a gente está aqui para se contentar com a miséria. Não, esses caras, para criarem, para pensar em como educar a criança, as crianças, não só as crianças, para elaborar o sistema de ensino deles, eles estudam Freire para cacete. Reunindo mais de um milhão de mentas de estudos universitários americanos, ingleses e neozelandeses, o livro de Freire foi o único brasileiro a entrar no top 100 da lista. A lista, lembrando, lista de livros mais pedidos em universidades. Se a gente fosse botar... Ou seja, Paulo Coelho não entra. Se não, Paulo Coelho estaria aí também, porque Paulo Coelho vende muito, por mais que não seja... Por mais que seja ficção. Obrigado.